Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura Drops. E o escritor e publicitário Emírio Rossini fechou 2020 com mais um livro e mais um prêmio nacional. Erros, errantes e afins teve sua publicação como parte da premiação do edital da CEP Editora, companhia vinculada ao governo do estado de Pernambuco. São dez contos divididos em três partes, marcadas pela secção do conto que dá nome ao livro. O conto chamado Erros, Errantes e Afins, que é o que dá título ao livro, então ele começa na primeira parte, ele abre a primeira parte, e a segunda parte desse conto abre a segunda parte, e a terceira parte desse conto encerra o livro. Eu me inspirei um pouco naqueles álbuns de rock progressivo dos anos 70, principalmente o Pink Floyd, que tinha aquelas músicas que eram divididas em partes, e mais ou menos iam também conduzindo o álbum. Então, talvez a gente possa chamar mais ou menos de livro progressivo esse. E a música não foi a única inspiração vinda de outras artes para a escrita dos contos de Emírio Rossini. Tem muitos contos que eu observei situações na rua, mas também tem a observação de outras formas de arte, como teatro, como artes plásticas, como cinema, como música também, porque eu acho que esse é um livro um tanto musical. Os contos mostram os mais variados personagens em situações cotidianas, porém decisivas para suas vidas. Eles são personagens que não têm uma ligação de atividade diária ou de característica física, porém todos eles vão estar sempre diante de uma situação limite, digamos que algo que vá ser decisivo em suas vidas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, creio que o que liga esse livro e esses contos é exatamente essa situação onde eles vão estar perante algo, perante uma decisão que eles vão ter que tomar, e conforme a decisão isso vai mais ou menos ditar o rumo da vida ou a morte, talvez. Legenda Adriana Zanotto